E não tem que stop me, I'm all the way up, all the way up, all the way up, all the way up, I'm all the way up, I'm all the way up, nothing can stop... Fala galera, beleza, mano, aqui quem fala é o Radeiro, tá fazendo mais um vídeo pra vocês, né mano, mano, agora eu tô fazendo aqui um vídeo, mano, de uma série, mano, tava parada faz tempo que eu não trago dela, mano, foi o PVP, mano, mano, é o episódio de Hatch 7 ou é o 8, mano, eu não lembro. Né mano, então beleza, né mano, o que foi que aconteceu, mano, o servidor ficou em manutenção, né, ele tava resetando várias coisas aqui, né mano, então meio que isso aqui vai ser um recomeço, tá ligado? Né mano, então, o servidor, eu acho que ele mudou de host, eu acho, né mano, porque mudou o IP, porta, né, vai tá toda inscrição, né mano, e tudo mais, né mano, então eu perdi meu money, tudo que eu tinha lá, né mano, eu perdi meu plot, Minha, minha farm de vaca lá, né, eu perdi tudo, mano, mas, beleza, né, depois eu, sei lá, depois eu vou falar aqui com o dono, né mano, né mano, então o que que a gente tem que fazer? A gente tem que recuperar tudo que a gente tinha, né mano, isso vai demorar muito, tá ligado? Né mano, então já deixa seu like aí, mano, por causa da hora que eu tô gravando, mano, isso aqui, mano, olha, mano, tá ligado às 2h, 2h, 3h da manhã, tá ligado? Eu aqui gravando o vídeo, né mano, então vamos nessa aí, vamos lá, daqui a pouco eu volto aí, vou lá, corte rapidão. Bom, né galera, eu tô chegando aqui na mina, mano, caramba, mano, olha isso aqui, mano, ainda bem que eu tenho free, mano, porque eu sou youtuber, mano, olha ali, porque eu tenho tanto que tem que andar, mano, pra chegar lá. Mano, demora muito, sabe? Ainda bem que eu tenho, é, é, free, né mano, fly, porque eu sou youtuber, né, então, beleza, né mano, vamos dar uma minerada aqui, né, eu tô usando a dinispec, voltei a usar ela. Né mano, ela textura muito boa. Né mano, eu gosto bastante do VTT também, mano, mas a do VTT laga demais o meu celular, mano. Né mano, mesmo ela sendo anti-lag, ela laga, mano. Tipo, é, também é meu celular, mano, vocês viram, né, no vídeo que saiu ontem, no celular do Skywars, mano, ele tava travando demais com a dinispec também. Né mano, então é meu celular. Né, agora eu tô gravando que tá lisinho, mano, não sei porquê, tá ligado? É, aí ó, começou a travar, é só falar que tá lisinho, tá ligado? Né mano, então eu vi aqui no kit youtuber, mano, deu uma atualizada aqui, né, vem bastante coisa legal, tá ligado? Ó, tem uma caixa misteriosa, mano. Não sei, vou deixar ela pra abrir no próximo episódio, mano. É, mano, vou abrir ela no próximo episódio, mano. Então, beleza, né mano, então a gente tem que minerar aqui pra pegar uns mondings, né, tal, né, tudo mais, né. Então, vamos lá nos plots, mano. Cadê? Mano, a gente tá aqui nos plots. Bom, eu vou pegar aqui um plot, né, deixa eu ver aqui. Não tem dono, não tem. Ah, mano, deixa eu ver. Os aqui perto tudo já tem dono, né. Criam bem aqui perto, sabe. É, mano, então vamos aqui, né. Eu vou pegar um pra cá. É, mano, não tem um flip. Cadê? Aqui. Pô, mano, o celular acabou de abrir, mano. A gente chegou tudo aqui. Olha. Meu Deus. Cadê? Aqui, ó. Esse que eu acho que não tem dono, não. Tem sim, mano. Não, não. Né, mano? Eu vou achar que o plot sem dólar aqui e eu já volto. Nossa. Nem precisei, mano. É, gente, aqui um. Tá, mano. Vai ser esse daqui mesmo. Cadê? Da barra P. Clã. Nossa, não tem dinheiro suficiente. Pera aí. Bom, né, galera. Deu um corte rápido aqui, né, mano. Eu fui vender aqui as coisas que a gente tinha minerado, mano. E eu toquei com... Mano, é que esse 5 mil plot eu tava só com 2 mil, né, mano. Agora eu tô com 4.700. Só a gente dar só uma minerada básica aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Só pegar só mais um desse. Não, não chato, não. Aí, pronto. GG, mano. Agora é só vender aqui. Né, mano? Eu tô com um fly aqui, né, mano? Pra dar a agilha daqui pra nós. Então, beleza. Aí. Pra vender. Já. Então, agora a gente pode ir lá comprar. Né, mano? Então, beleza, né? Ele ficava pra lá. Se eu não me engano, era esse aqui, ó. Cadê? Cadê? É esse aqui, ó. Então, é o próximo aqui. É esse aqui. Aí, beleza, né? Agora a gente pode comprar ele. Becline. Aí, beleza. Então, deixa eu dar barra set home. A do eu aqui. E beleza, né, mano? Então, aqui é o meu plot. Né, mano? Então, eu já comprei aqui o plot. Mano, no próximo episódio a gente vai construir o plot. Vai abrir essa caixa misteriosa, mano. E vamos ver o que a gente vai vir que vai vir nela, né, mano? Então, vamos ver, né? Então, mano. É só isso mesmo aqui o vídeo, né? Bom, galera. Esse foi o vídeo, mano. Deixa seu like aí, mano. Pro recomeço dessa série, né, mano? Então, beleza, né? Agora você mudou. Tá com um IP diferente. Então, já estou só no IP que vai ter a inscrição, né? Tudo mais. E é nóis. Deixa o like. Se inscreve. Me segue no Twitter. Esse daqui eu sempre recruto vocês pro clã, tá? Então, como é novo. Acabei de criar o clã, né? Mano, não é amigos. Então, beleza. Então, é só pedir aqui que eu vou recrutar vocês, beleza? Então, é só isso mesmo. Falou! Falou!